Quem tá de frente o brinquedão do rio, tem que respeitar Jota aqui no falete, que nóis tá fisadão É a sudor da vida pra cima dos alemão Pode tentar a sorte, vai ver que nóis tá forte Tu vai se impressionar com o vendão da minha glock Ele entendeu nada, ele desapareceu Agora eu vou explicar o que aconteceu Agora eu vou explicar o que aconteceu O Joaquim aplicou 50 aplicou, massinho aplicou Os alemão aparecou, pulmão que aplicou Virão que aplicou, pelequinha aplicou Galinha aplicou, PCC que aplicou Os alemão correu, os alemão correu O Joaquim aplicou, 50 aplicou Massinho aplicou, e os alemão correu P Rudolph aplicou, pulmão que aplicou Virão que aplicou, e os alemão correu Pelequinha aplicou, galinha aplicou, PCC que aplicou E os alemão correu, brota aqui no falete Brota aqui no falete, brota aqui no falete E nós tá pesadão, é a sudor da vida pra cima dos alemão Pode tentar a sorte, vai ver que nós tá forte Tu vai se pressionar, com o rendão da minha Glock Ninguém entendeu nada, ele desapareceu Agora eu vou explicar, o que aconteceu Agora eu vou explicar, o que aconteceu O Joaquim aplicou, 50 aplicou Massinho aplicou, e os alemão correu O ventinho aplicou, pulmão que aplicou Virão que aplicou, e os alemão correu Pelequinha aplicou, galinha aplicou PCC que aplicou, e os alemão correu O Joaquim aplicou, 50 aplicou Massinho aplicou, e os alemão correu O ventinho aplicou, pulmão que aplicou Virão que aplicou, e os alemão correu Pelequinha aplicou, galinha aplicou PCC que aplicou, e os alemão correu